Ele foi arquiteto, músico, compositor, pesquisador e ativista cultural. Estamos falando de Antônio Cruz, um caxiense que faleceu em agosto de 2019, aos 69 anos, e deixou um legado cultural que dialoga com diversas linguagens culturais. Uma exposição intitulada Antônio Cruz, um homem entre vários mundos, que tem como curadora a professora Maria do Amparo, foi realizada no Memorial da Balaiada. O Antônio Cruz é um grande ativista cultural, ele morre, nos deixa em agosto, mas deixa um legado significativo que precisa a gente reconhecer e valorizar. Como a gente hoje, dia 13 de dezembro, é o dia emblemático para o Maranhão, para Caxias, porque é o dia que se comemora o movimento dos balaios, e a gente quis unir tanto essa data quanto homenagear o Antônio Cruz, que também era um grande colaborador aqui do Memorial do Balaiada. Então é alguém que viveu para isso. E nada mais justo o Memorial achou de homenageá-lo, essa grande pessoa, para poder os caxiense conhecer e valorizar também essa cultura, essa expressão cultural, esse modo de fazer, que o Antônio Cruz nos deixa como legado, e o filho dele, o Caio, está dando prosseguimento. A esposa de Antônio Cruz, Maria José, conta como ele conseguia conciliar a produção cultural. Eu acompanhei o Antônio Cruz, toda a sua trajetória, nesses 35 anos, como pessoa, como profissional e como ativista cultural. E o Cruz era um sonhador, ele achava que tudo ia dar certo, que tudo era possível. Então, o Cruz vivia a cultura dele. Tanto que, quando ele voltou do México, em 1985, em 1986, Antônio Cruz criou a Secretaria Municipal de Cultura de Caxias, que até então era um departamento. Ele fazia os projetos dele enquanto arquiteto, ele fazia parte profissional, porque a gente precisava fazer, né? Nós temos a nossa vida, que nós temos que, temos o dia a dia da nossa existência, que se faz necessário, né? A gente vai ver. Mas, se fosse possível, realmente, o Cruz viveria a cultura 24 horas. Hoje, nós só temos que agradecer exatamente muito a homenagem que está sendo, que perto do museu está oferecendo Antônio Cruz. Antônio Cruz ainda foi secretário de Cultura. E fez a escola. E transmitiu o seu fazer cultural a pessoas da família. O sobrinho, João Pedro, foi um deles. No Buma Meu Boi, no Tambor de Crioula, na Caixa do Divino. E, cara, eu tive o prazer de tocar a última toada com ele. Foi. Cara, isso pra mim é sem palavras. Saber que eu fui em alguma coisa, que eu pude ajudar ele em alguma coisa. Um homem viajado. Morou em diversos países, como México, onde foi funcionário da Embaixada Brasileira. Nos Estados Unidos, Canadá, Portugal, Espanha e Alemanha. Sua importância cultural está também estampada em diversos recortes de jornais, que retratam sua produção por onde passou. Eu fiquei muito impressionada com tantas matérias em jornais, em inglês, em espanhol, retratando do ativismo dele fora do país, divulgando a nossa cultura. Eu acho que as instituições educacionais, culturais da cidade podem cumprir um pouco dessa dívida que é contraída com ele. A partir de agora, divulgar isso para as gerações, porque é um exemplo de amor à cultura local. A exposição apresentou documentário, produção cultural, instrumentos musicais, documentos pessoais, além de diferentes influências da cultura, onde mostram o Antônio Cruz com múltiplas referências, mas com sentimento de valorização da cultura indígena e afro-brasileira. E ele tinha muita preocupação na preservação da cultura afrodescendente indígena, tanto que os elementos, esses instrumentos que nós temos aqui nessa exposição, elas tratam exatamente dessa multiplicidade cultural, que é, na verdade, a singularidade da cultura brasileira, né? E ele tinha muita preocupação com isso. Então, essa homenagem que fazemos ao Cruz, na verdade, é singela, né? Porque ele foi um homem que deixou um legado cultural muito importante para a cidade de Caxias.